Não vem mais com manias, eu tô tranquilo Tu já tá demais Amor é mesmo assim, ou estás bem? Depois podes não estar Mas por não é nada grave Colás, isso não é nada Vamos curtir uma night Que logo isso passa, oh yeah Às vezes também não entendo essa tua maneira de ser Mais uma coisa eu te digo Minha bebê te amo Olha pra mim bufês, tu fez Isso é coisa séria, no game Digo uma vez o que é que tu tens Porque eu não entendo, hoje tu estás bem Do nada já não estás Já deu pra ver, deu pra ver que tu és bipolar Ai don't understand Olha pra mim bufês, tu fez Isso é coisa séria, no game Digo uma vez o que é que tu tens Porque eu não entendo, hoje tu estás bem Do nada já não estás Já deu pra ver, deu pra ver que tu és bipolar I don't understand As vezes nem tu própria concebes de perceber Se não se entendes bem Como é que eu vou poder te entender Olha só love e depois vejo que já não tem nada bem Mas não te conta no boy, se o problema que tens ou não As vezes dá uma raiva Mas depois fico bem Porque bem sei que tu me amas E eu também te amo Eu sou teu pão Só eu te entendo bem Tu sabes bem, por isso eu não te largo Fico estressado Com esse teu estado bem Com esse teu estado bem As vezes custa bem Do nada já não tem nada Do nada já não estás Já deu pra ver, deu pra ver que tu és bipolar I don't understand Olha pra mim bufês, tu fez Isso é coisa séria, no game Digo uma vez o que é que tu tens Porque eu não entendo, hoje tu estás bem Do nada já não estás Já deu pra ver, deu pra ver que tu és bipolar I don't understand Eu sou teu pão